Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a egrégora de Lorde Ganesha. Lorde Ganesha é um deus hindu, aquele ali, o elefantinho, e ele é conhecido como o deus da sabedoria, o deus removedor dos obstáculos e o deus da prosperidade e da riqueza. Então, a data de Lorde Ganesha se comemora por 10 dias na Índia, principalmente, né? E pra quem é devoto de Lorde Ganesha, pra quem se conecta com a energia dele, a egrégora dele, do dia 13 de setembro ao dia 23 de setembro. Então, são 10 dias de comemorações, né? E onde a gente pode se conectar aí com essa egrégora. Então, queridos, a partir do momento que você se conecta com Lorde Ganesha, muita coisa acontece na sua vida, muita coisa começa a mudar. Eu amo, conheço ele já há muitos anos, inclusive trabalho, né, com a egrégora de Lorde Ganesha na mesa radiônica quântica. Quarta-feira é o dia dele e o mantra, eu amo os mantras de Lorde Ganesha. Hoje eu vou ensinar pra vocês um pequeno ritual, tá? E uma conexão aí através dos mantras, né, do mantra de Lorde Ganesha também, ok? Muito simples, inclusive eu vou pegar aqui, ó, o que eu fiz o ano passado, tá? Então, é o seguinte, você vai precisar de um envelope, um envelope branco, de qualquer tamanho, tá? Pra você colocar algumas coisas dentro. É, uma imagem de Lorde Ganesha, você vai imprimir a imagem, ó. Essa é a que eu fiz o ano passado, tá? Então, vai no Google, né, pesquisa lá, é, Ganesha, Lorde Ganesha, tá? Deus Hindu, Lorde Ganesha. Escolhe uma imagem e imprime. Pode ser colorida, pode ser preto e branco, tá? Você vai precisar disso. Você vai precisar de uma cédula de dinheiro. Eu usei essa, de dois reais, tá? Você pode usar qualquer cédula, qualquer cédula. Algumas moedas. Aqui estão as minhas moedas. Douradas, tá? Só douradas ou de cobre, viu? Algumas moedas, tá? É, eu gosto de usar sempre o número oito, ok? Então, pegue aí oito moedinhas. Oito folhas de louro. Oito folhinhas de louro. Pode ser seca ou pode ser fresca. Se você colocar fresca, ela vai secar, né? Dentro do envelope. E uma foto sua, tá? Uma foto sua. Se você quiser colocar fotos do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos, né? E pedir por eles, também pode colocar, tá bom? E glitter, um pouquinho de glitter, né? Dourado, tá? Aquele glitter dourado. Aqui eu coloquei, mas ele ficou no papel. Ó, tá vendo? Glitter ou purpurina dourada, né? Pra representar ouro, tá? Então, é o seguinte, queridos. Vocês podem fazer esse pequeno ritual de hoje até o dia 23, qualquer horário, tá? Qualquer horário, qualquer dia, vocês podem fazer. Então, separe todos os elementos, tá? Coloque o mantra de Ganesha, né? Respira, faça aquela respiração. Enche o seu pulmão de ar. Solta lentamente por três vezes para aquietar a sua energia e ativar a sua intuição. Então, você fez isso, acenda um incenso. Um incenso de Lorde Ganesha de sândalo. Ou tem o incenso dele. Eu estou usando aqui um incenso de Ganesha. É bem fácil de achar. Então, acenda um incenso. Se você tiver vela amarela ou laranjada, que são as cores de Lorde Ganesha, acenda também. Pode passar mel na vela, tá? A Lorde Ganesha gosta de mel. Não passe açúcar, não passe outra coisa. Se você não tiver mel, deixa sem nada. Coloque nas suas mãos, tá? E consagre. Eu consagro esta vela para Lorde Ganesha. Só. Somente isso. Se você tiver mel, passa no seu dedo, né? E passa ao redor da vela, de baixo pra cima. Coloca em um pires ou num recipiente. Consagra e acende. Acende o incenso e coloca o mantra, tá? Aí você vai pegar a imagem, né? De Lorde Ganesha. Que você imprimiu no papel, tá? E nas costas você vai colocar a seguinte oração. Querido Lorde Ganesha, peço que o Senhor me traga sabedoria, remova todos os obstáculos da minha vida e me abençoe com a sua prosperidade e a sua riqueza. Que o Senhor possa adoçar a minha vida. Que a minha vida seja doce como mel. Que o Senhor me ajude, ok? Só isso. E se for, né, para os seus filhos, pra outra pessoa que você estiver falando, então você coloca, né? Pesque Lorde Ganesha, traga pra mim, pro meu filho, pro meu marido, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão e tal. As suas bênçãos, remova todos os nossos obstáculos, nos traga sabedoria e nos abençoe com a sua riqueza e com a sua prosperidade, ok? Aí você vai dobrar, tá? Pega o envelope, coloca dentro, coloca a sua foto junto, coloque as moedas, a cédula, né? Então você vai pegar tudo. As folhas de louro, coloca tudo dentro do envelope e aí você vai jogar o glitter ou a purpurina dourada, imaginando aí uma chuva de ouro caindo sobre a sua vida, te trazendo prosperidade, removendo todos os obstáculos da sua vida, né? E Lorde Ganesha te ajudando, tá? Aí você fecha, ok? Você vai fechar e vai colocar perto da vela e perto do incenso e vai deixar até a vela terminar de queimar, tá? Vai deixar até a vela terminar de queimar. Colocou o envelope lá e você vai recitar o mantra de Lorde Ganesha. Então o mantra de Lorde Ganesha, ele é Om... Cadê, 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 cadê? Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Eu vou deixar escrito aí na descrição do vídeo, tá? Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Por nove vezes, você se conecta com a energia de Lorde Ganesha. Então você recita, né? Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Nove vezes, você se conecta com a energia dele. Se você recitar 27 vezes, você eleva a sua energia. E se você recitar o mantra dele 108 vezes, você traz um desejo para a sua vida. Então eu recomendo que você recite 108 vezes, que é o Japamala. O Japamala é um terço hindu, né? Para se fazer mantras, tá? Pode fazer o Ho'oponopono. Pode fazer mantras. Ah, sim, tia, eu não tenho o Japamala. Eu ainda não tenho o Japamala. Então você pode fazer, né? Risquinhos, tá? Om Ganapataye Namaha. Risquinhos. Vai fazendo risquinhos até completar 108, tá? Se você tem o Japamala, você vai dar a volta aí no seu Japamala. Consagrando e recitando o mantra, tá? Consagrando o seu pedido, seu desejo, né? E recitando aí o mantra de Ganesha 108 vezes, certo? Eu vou fazer um vídeo ensinando como se consagra o Japamala. Porque o Japamala tem que ser consagrado também, tá? Então você que já tem o seu Japamala, use o seu Japamala para recitar aí o mantra de Lorde Ganesha, tá? E se você ainda não tem, faça risquinhos. Pega aí 8 carocinhos, né? De feijão. 108 carocinhos de feijão também. Aí você vai passando o dedinho e vai contando. Use a sua criatividade. O importante é que você faça, né? A espiritualidade, ela vê o intento do nosso coração. Ela vê o nosso desejo em conectarmos com a energia. E terminou o mantra, né? Aí terminou a vela, você vai guardar o seu envelope de Ganesha dentro de uma gaveta sua. Vai deixar por um ano, tá? Um ano. Você só vai abrir novamente no ano que vem, nessa data, para você refazer. Então hoje eu vou refazer aqui o meu envelope dos meus desejos, né? Envelope de Ganesha. E vou deixar guardado até o ano que vem, certo? Muito simples. Acho que vocês não vão ter dúvidas. E continue se conectando depois com a egrégora de Lorde Ganesha, né? Toda quarta-feira, se você quiser, acenda uma velinha amarela com mel. Faça o mantra, tá? De Ganesha toda quarta-feira. Ou todos os dias também, se você quiser. Acenda aí o incenso para Lorde Ganesha, tá? E você vai ver aí a sua vida mudar. Ele é maravilhoso. Ixi, eu tenho inúmeras bênçãos aí de Lorde Ganesha na minha vida. Não somente dele, né? De Shiva e da deusa Lakshmi também. Sou apaixonada aí nessa tríade de deuses hindus. E sempre faço aí a conexão com a egrégora deles, tá bom? Depois eu ensino Shiva e depois eu ensino Lakshmi também para vocês. Então, fiquem aí. Grande beijo no coração de vocês. E até mais. Tchau, tchau.